Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, A reforma do Estatuto de Utilidade Pública, protagonizada pela proposta de lei aqui em discussão, assenta num dos objetivos do Programa do 22º Governo Constitucional de proceder a uma revisão global e integrada da legislação aplicável às entidades com o Estatuto de Utilidade Pública, de modo a valorizar a iniciativa filantrópica ou de âmbito comunitário, reconhecendo o papel essencial que estas instituições desempenham no nosso tecido social, combatendo o estigma que contra elas se gerou e reforçando os instrumentos de fiscalização da sua atividade. Os objetivos desta proposta de lei são simples e claros, consolidação legislativa, simplificação administrativa, maior rigor. Esta proposta de lei consolida, num só diploma, toda a disciplina relativa ao Estatuto de Utilidade Pública, atualmente dispersa por um extenso conjunto de diplomas avulsos, simplificando e desmaterializando os procedimentos administrativos associados ao Estatuto. O regime legal do Estatuto de Utilidade Pública, atualmente em vigor, consta do Decreto-Lei nº 460-77, 7 de novembro. Não tendo sofrido verdadeiras alterações de fundo, o mesmo encontra-se inevitavelmente datado e carece de uma profunda modernização. Tendo isso presente, o regime que agora se propõe apresenta várias diferenças face ao atualmente existente. Prevê-se a possibilidade das pessoas coletivas que beneficiam, por lei, dos direitos e prerrogativas associados ao Estatuto, mas não do próprio Estatuto, requererem a atribuição do mesmo por via administrativa, por se reconhecer que pode haver interesse efetivo nessa atribuição por razões reputacionais. O Estatuto de Utilidade Pública, atribuído por acto administrativo, de acordo com esta proposta, passa a ter sempre uma duração determinada, que será, em regra, de 8 anos ou, em casos excepcionais, de 15 anos, com possibilidade de renovação por iguais períodos. É ainda fixado um número mínimo de membros, em relação às associações ou cooperativas, que prosseguam, a título principal, o interesse dos seus membros, de forma a assegurar que o Estatuto apenas é atribuído a pessoas coletivas que prosseguem interesses alargados. Esse valor mínimo é o dobro dos membros que exerçam cargos nos órgãos sociais da pessoa coletiva. Não ficam, porém, sujeitas a este limite, as associações ou cooperativas que, prosseguindo a título principal, o interesse dos seus membros, tenham como associados ou cooperadores pessoas coletivas, uma vez que, quanto a estas, esse número mínimo, não seria verdadeiramente representativo dos interesses protegidos. Propõe-se a implementação de um regime de acompanhamento da atividade e de fiscalização do cumprimento dos deveres que impendem sobre as pessoas coletivas que tenham o Estatuto de Utilidade Pública, podendo, no caso de serem detetadas irregularidades, verificar-se uma reversão dos benefícios concedidos. Ademais, determina-se que constitui contra-ordenação a utilização de designação de utilidade pública falsa, com o fim de enganar a autoridade pública, de obter para si ou para outra pessoa benefício legítimo ou de prejudicar interesses de outra pessoa, na medida em que se trata de uma conduta particularmente censurável, procurando igualmente desincentivar potenciais infratores. A participação de todas e de todos é fundamental e, por isso, foi promovida a consulta pública no portal ConsultaLex, bem como um número particularmente alargado de consultas diretas. Tratou-se de um procedimento altamente participado e que veio aportar um contributo inestimável à aversão que veio a ser submetida a esta Assembleia e se encontra aqui em debate na Generalidade. Em síntese, consolidação legislativa, simplificação administrativa, maior rigor. É firme convicção do Governo que esta proposta de lei permitirá uma verdadeira evolução no panorama jurídico e social da prosseguição de fins de interesse público por pessoas coletivas privadas. Muito obrigado.